Meu Amigo João João correto, apesar do difícil caminho Meu amigo João, de grande ponderação Do equilíbrio relevante, do jeito simples de falar João do nosso tempo, João de toda hora pra você Nesse momento, João eu desejo cantar João do povo, João da gente, João do trabalho, da perseverança João do passado, João do presente, João do futuro, cheio de esperanças João do Recife, João Pernambuco, simplesmente amigo João Pra você toda felicidade, meu amigo, meu irmão Muita paz, muita sorte, sucesso na vida Meu amigo João Meu amigo João Meu amigo João Receba de coração O meu abraço sincero Meu afeto, meu carinho Meu amigo João Que sempre estendeu a mão Sempre justo João correto Apesar do difícil caminho Meu amigo João De grande ponderação De grande ponderação De equilíbrio relevante, do jeito simples de falar João do nosso tempo, João de toda hora pra você Nesse momento, João eu desejo cantar João do povo, João da gente, João do trabalho, da perseverança João do passado, João do presente, do futuro, cheio de esperanças João do Recife, João Pernambuco, simplesmente amigo João Pra você toda felicidade, meu amigo, meu irmão Muita paz, muita sorte, sucesso na vida Meu amigo João 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 do povo João do povo, João da gente, João do trabalho, da perseverança João do passado, João do presente, do futuro, cheio de esperanças João do Recife, João Pernambuco, simplesmente amigo João Pra você toda felicidade, meu amigo, meu irmão Muita paz, muita sorte, sucesso na vida Meu amigo João 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 Meu amigo João